Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai é com nós, pecadores, a glória e a glória de nós, estamos nessa novena de Santa Terezinha, e a cada dia estamos aprendendo algo com Terezinha, essa grande doutora e mística da igreja, e hoje Terezinha quer nos ensinar sobre o poder da oração, Terezinha era uma santa da igreja, portanto rezava, aprendeu a rezar, todos os santos aprenderam a rezar, todos os santos se dedicaram a uma vida de oração, e esse assunto é muito importante, porque a cada dia a mais, a gente reza menos. Interessante que quanto mais o mundo avança em tecnologia, parece que menos tempo a gente tem para rezar. Porque eu ouso dizer que as tecnologias tem roubado o tempo de Deus. Então hoje nós ficamos muito tempo em celular, nós ficamos muito tempo no WhatsApp, nós ficamos muito tempo no Facebook, nós ficamos muito tempo no Instagram, nós ficamos muito tempo no Youtube, nós ficamos muito tempo na televisão, e a verdade é que nós ficamos pouco tempo em oração. É verdade ou não é? Só que nós perdemos muito na vida quando nós não rezamos. Nós perdemos muito tempo na vida, e aqui eu lembro que eu já falei sobre a oração, por exemplo, em Padre Pio, e Padre Pio dizia que quando você não reza, você está roubando o tempo de Deus. Para Padre Pio, uma pessoa que não orava, não rezava, ela estava roubando um tempo que era de Deus, Deus quer esse seu tempo. E olha, oração nos faz bem. Ah, eu não tenho dúvida que o mundo hoje está vivendo, a doença do século é depressão, é solidão, é doença disso, é doença daquilo. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que estão vivendo essas doenças psicológicas, é porque não se dedicam a uma vida de oração. Porque se nós nos dedicássemos a uma vida de oração, nós teríamos mais paz na alma, nós teríamos mais comunhão com Deus, nós seríamos pessoas melhores. Então, quanto mais você orar, quanto mais você orar, melhor será. Tem gente que diz assim, quanto mais eu rezo, mais sombração aparece. Pode ser que o sentido disso seja que quanto mais você reza, mais o capeta fica bravo com você. Mas não é verdade. Quanto mais você reza, mais bênção você recebe na vida. Esta é a grande verdade. Quanto mais você reza, mais bênção você recebe. Onde já se viu isso? Quanto mais eu rezo, mais sombração aparece? Não. Quanto mais eu rezo, mais bênção eu recebo. Felizes são os momentos que eu posso rezar. Aliás, na minha vida, eu tenho chegado a essa conclusão. Os momentos mais felizes da minha vida é aquele que eu posso estar em oração. É aquele que eu posso estar diante do Santíssimo Sacramento. É o momento da missa. Esse momento, para mim, ele é único. Ele é maravilhoso. Nós agora estamos em oração. E na oração mais perfeita que tem, que é a missa. Ah, como a gente sai bem de uma missa, não é verdade? Como a gente sai em paz de uma missa. Se um dia você veio para a missa e não saiu em paz, é porque você ficou prestando atenção no outro, você ficou prestando atenção na criança, você ficou prestando atenção no vizinho, você ficou fazendo não sei o que aqui dentro, mas toda vez que a gente vem para a missa, não tem como não sair em paz, porque a gente encontra o Senhor, porque a gente comunga o Senhor, porque a gente está fazendo a melhor oração que a gente pode fazer, a missa. Então, vir para a missa é sair em paz. E é por isso que Padre Pio dizia, se as pessoas soubessem o que é missa, elas iriam para a missa sempre. E era preciso guardas para conter a multidão. Se as pessoas entendessem o que é a missa, o que é a oração. Eu queria que você saísse daqui hoje com esse propósito. O propósito de rezar mais. Porque hoje o povo é assim, o que eu mais escuto é, Frei, você ora por mim, Frei, você reza por mim, eu pergunto para a pessoa, e você reza? E você reza? Porque não adianta você ficar jogando nas minhas costas a oração, sendo que você não reza. A oração faz a diferença. A oração tem força. E o diabo quer nos tirar da oração, porque o diabo sabe que no dia que nós orarmos, ele vai perder todas as batalhas na nossa vida. O diabo sabe que quando você ora, você fica forte. O diabo sabe que quando você ora, você fica grande. O diabo sabe que quando você ora, ele perde as batalhas. Portanto, ele quer te afastar de Deus. Ele quer te afastar da oração. Você não pode ter tempo para orar, não. Não pode. Porque a oração atrapalha ele. Olha para quem está do seu lado e diga, você precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração. Diga aí para ele. Diga para ele, quanto mais você rezar, mais bênção vem. Não maldição. Mais bênção. Amém? Você quer bênção? Então, reza mais, criatura. Terezinha, diz que a oração tem poder. Diga comigo, a oração. Ela tem poder. Terezinha diz que a oração é uma rainha, tendo a cada instante livre acesso junto do rei. Diga comigo, a oração é uma rainha. Ela tem livre acesso diante de Deus. Olha como Terezinha enxerga a oração. Terezinha enxerga a oração como uma rainha. A rainha não precisa pedir licença para o rei. A rainha, ela entra. A rainha, ela se encontra com o rei quando ela quer. A rainha, ela pode, ela tem livre acesso. Diga comigo, uma rainha. Tem livre acesso. Ao rei. Então, diferente de um subordinado. Diferente de alguém que serve o rei. Diferente de alguém que tem que marcar a audiência. Não, Terezinha está dizendo, quando você ora, a oração é uma rainha. Você tem livre acesso a Deus. Não precisa marcar a audiência. Não precisa ficar na lista de espera. Não é o SUS. Aonde você marca algo e só Deus sabe quando vai acontecer. Você marca algo e só Deus sabe quando que vão te atender. A oração é como uma rainha. Olha que lindo. Terezinha então entende que quando você ora, é uma rainha que se encontra com o rei. Tem livre acesso. E olha o que Terezinha diz. Podendo obter tudo o que se pede. Pela oração, você pode obter tudo o que você pede. Tudo. Agora, claro, é muito importante que você entenda o tudo aqui. Tudo o que te faz bem, né? Eu pergunto pra você. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa que não te faz bem? Vai? Então, se você pedir pra Deus pra ganhar na tela e cena, Talvez você não ganhe isso. Porque você está pedindo pra Deus um jogo. Cuidado com o que você pede pra Deus. Você não pode pedir pra Deus entrar em jogo. Então, esse é um pedido que você não pode... Você não pode fazer pra Deus. Deus, eu quero ganhar na Terezinha. É um jogo. Agora, é diferente quando você pede, Deus, Converte o meu marido. Deus, Converte o meu filho. Deus, Eu preciso tanto de um emprego, Porque eu não tenho mais como sustentar a minha família. É diferente quando nós fazemos Pedidos reais, Pedidos certos, Pedidos verdadeiros. Pedidos bons. Então, Deus vai dar, Quando nós oramos, Deus vai, Nós podemos obter tudo de Deus. Mas tudo aquilo que precisamos, Tudo aquilo que vai nos fazer bem. Amém? Diga comigo, Jesus, Pode me dar tudo o que eu preciso. Através da oração. Então, eu quero te dizer isso, Irmão e irmã, Com força e com fé. Na oração, Você pode conquistar Todas as coisas na sua vida, Através do poder da oração. Através da oração, Você pode conquistar tudo. E aí, Teresinha diz, Para ser ouvida, Não é necessário livros, Ou belas fórmulas. Se assim fosse, Eu seria digna de lástima. Teresinha diz que, Para você rezar, Você não precisa, Ficar preocupado com as fórmulas. Você não precisa, Não precisa ficar preocupado, Em fazer orações bonitas. E aí, Teresinha dizia, Ela diz, Que se fosse depender disso, Eu estava perdida, Porque, Ela mesma diz, Isso me cansa a cabeça. Ficar encontrando livro, Ficar lendo fórmula, Ficar lendo orações bonitas, Isso me cansa. Teresinha vai nos ensinar, O que é orar. Faço como as crianças, Que não sabem ler. Então, Teresinha, Não era muito de orar, Com orações, Formuladas. Não é que ela é contra isso. Mas ela gostava, De se colocar como uma criança, Diante do seu pai, Que não sabe ler. E uma criança, Que não sabe ler, Ela fala o que vem, Vem no coração. Ela não sabe ler. Então, Ela não, Ela não, Ela não ia até Deus, Com orações formuladas, Formações lindas. Não, Não precisa disso. E ela dizia, Digo simplesmente, Ao bom Deus, O que lhe quero dizer. Sem fazer belas frases, Sem fazer belas frases, E ele sempre me compreende. Olha que lindo, Digo simplesmente ao bom Deus, O que quero lhe dizer. Então, Para Teresinha, Rezar, É dizer a Deus, O que você quer. Amém. O que hoje você quer dizer a Deus? Diga. E isto já é uma oração. É muito comum a gente ouvir isso, Mas eu não sei rezar. Ué, Você não sabe dizer a Deus, O que está no teu coração? Talvez você não sabe, Rezar orações bonitas. Talvez você não sabe, Fazer fórmulas bonitas. Talvez você não reza, Como aquele pregador. Você não reza, Como aquele cantor. Mas você sabe, Rezar a oração do coração. A oração que está dentro de você. E deixa eu te dizer, É esta que Deus quer. É esta que Deus quer. Amém. Diga comigo, Eu quero rezar mais. A oração do coração. Como Terezinha está me ensinando esta noite. Olha para quem está do seu lado, E diga para ela, Conta para Deus, O que você trouxe no seu coração hoje. Ele quer te ouvir. Amém. Pode aplaudir. Amém. E olha o que Terezinha está dizendo, Ele sempre me compreende. Tudo que eu falo, Ele me compreende. Mesmo que você fale besteira, Ele te compreende. Mesmo que você fale coisas sem sentido, Ele te compreende. Porque o nosso Deus sabe, Conhece o teu coração. Antes que você fale, Ele já sabe o que você vai falar. Antes que você sinta, Ele já sabe o que você está sentindo. Antes que você pense, Ele já sabe o que você está pensando. Ele te compreende. Amém. Mas para Terezinha, O que é a oração? Se você perguntasse, Terezinha, O que é a oração? Terezinha responde. Oração é um impulso do coração. Diga comigo, Oração é um impulso do coração. Então para Terezinha, Não existe oração sem coração. Olha que interessante. Então nós podemos até estar dizendo algo, Mas sem estar com o coração. Isso para Terezinha não é oração. Quantas vezes a gente reza da boca para fora? Quantas vezes a gente cantou da boca para fora? Então para Terezinha, Se você estiver cantando uma música, Mas aquela música não veio do coração, Isto não é oração. Agora se você está cantando algo, Se você está rezando algo, Ou se você não está dizendo nada, Mas o teu coração se impulsiona para Deus, Isto é oração. Então para Terezinha do menino Jesus, Na oração, O teu coração precisa estar envolvido. Amém. É um simples olhar que se lança para o céu. Oração para Terezinha, É um simples olhar que se lança para o céu. Sabe aquele dia que você não quer dizer nada? Sabe aquele dia que você não sabe o que rezar? Sabe aquele dia que você não sabe o que falar? E você simplesmente olha para o céu? Isto já é oração. É um impulso do coração. É um simples olhar voltado para Deus. É um grito de gratidão e amor. Diga comigo, Oração. É um impulso do coração. É um simples olhar voltado para Deus. É um grito de gratidão e amor. Diga mais forte. É um grito de gratidão e amor. Olha que Terezinha está dizendo que quando nós oramos, Orar é agradecer a Deus. E orar é amar Deus. Então o que é oração? Amar Deus. Amar Deus. Amar Deus. Assim como alguém que namora, Vai namorar para amar aquela pessoa. Assim como o casamento, Vai se relacionar para amar alguém. Oração é isso. Eu oro para amar Deus. E na oração Deus me ama. Eu oro para amar Deus. E na oração Deus me ama. E oração é gratidão, Porque a única coisa que eu posso fazer diante de Deus é agradecer. Sim ou não? Hoje você tem motivos para agradecer? Tem algum dia na sua vida que você não tenha motivos para agradecer? Não tem. Todo dia nós temos que agradecer. E olha que Terezinha fala, que coisa linda. É um grito de gratidão e amor, Tanto no seio da aprovação, Como no meio da alegria. Então, oração você reza no meio da aprovação, E oração você reza na alegria. Então, na alegria eu agradeço. Na aprovação eu também agradeço. Na alegria eu agradeço. Na tristeza eu agradeço. Quando as coisas estão indo bem, eu agradeço. Quando as coisas estão indo ruim, eu agradeço também. Amém? Isto é oração para Terezinha. Para Terezinha, Ela mesma diz, A oração é algo grande. É algo que ela chama de sobrenatural. Diga comigo a oração. É algo grande. Sobrenatural. Oh glória. Sabe o que significa isso? Que quando você ora, Você ajoelha o joelho no teu quarto, Em qualquer lugar que você esteja, Você já não está mais em contato com essa terra, Mas você está em contato com o céu, Você está em contato com as coisas de Deus, Você está em contato com o sobrenatural. Isso é poderoso demais. Neste momento agora, Nós estamos em contato com o sobrenatural. Porque o céu vai descer neste lugar. Jesus vai se fazer presente numa hostia. Neste lugar está cheio de anjos. Neste lugar está cheio de santos. Neste lugar habita a trindade. Neste lugar está a Virgem Maria. Olha que lindo gente, nós estamos orando. E nós estamos em algo grande. Nós estamos em contato com o sobrenatural. Então quando você, simples mortal, Se ajoelha no teu quarto, Você está em contato com Deus. Você está em contato com as coisas deste, Com o sobrenatural. Não mais com o natural, mas com o sobrenatural. Você está entendendo sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga, Isso é grande demais. Diga para ele, está vendo que você perde tempo? Você pode estar todo o tempo em contato com o sobrenatural. Amém? Você está entendendo? É preciso rezar sim ou não? É. É algo de grande, é algo de sobrenatural. Teresinha diz que a oração expande a alma. Olha que lindo. A oração alarga a sua alma. A sua alma começa a ficar maior. A sua alma começa a ficar grande. Quanto mais você reza, mais a sua alma se expande. Mais a sua alma se engrandece. Olha que lindo. A sua alma se engrandece. A sua alma se alarga. É por isso que quem não reza, parece bicho. É por isso que quem não reza, é gente estranha. Tem a alma pequena. A oração para Terezinha, e aqui eu termino essa parte, ela diz. Ela me une a Jesus. Diga comigo a oração. Me une a Jesus. Olha que lindo. Quer ficar unido a Jesus? Então reza. Aí eu fico unido a Jesus. E aí o São João da Cruz diz que uma alma unida a Deus, o diabo teme igual a Deus. Deus teme uma alma unida a Ele como ao próprio Deus. Então rezar é se unir a Deus. Terezinha, vai falar um pouco também das orações já prontas, que nós católicos gostamos de rezar muito? Orações já formuladas. Existem livros de oração. Existe o Santo Terço, uma oração já formulada, uma oração já decorada nossa. Teresinha, ela recitava essas orações e de forma muito especial ela rezava o breviário, era uma religiosa e recitava com muita devoção. Só que interessante, Teresinha via que as suas irmãs tinham mais devoção que ela. Quando se rezava orações formuladas. Ela dizia, as minhas irmãs têm mais devoção do que eu. Eu sinto que eu não tenho tanta devoção quanto elas. Teresinha, olha que interessante, Teresinha tinha dificuldade para rezar o rosário. Quem aqui tem dificuldade para rezar o rosário? Levanta a mão. Olha aí. Vocês estão tudo igual a Teresinha, viu? Ou seja, não se espante não. Porque é muito comum eu ver pessoas dizendo assim, nossa Frei, mas é tão difícil rezar o rosário. Esses dias eu publiquei no canal do Youtube do Frei, o rosário. Agora um monte de gente está rezando o rosário com o Frei. Aí tem gente que fala assim, é longo né Frei? É longo. É uma hora e vinte. Quatro terços. Teresinha tinha dificuldade de rezar também. Esforço-me, ela dizia, esforço-me em vão, em meditar os mistérios do rosário. Não consigo fixar meu espírito. Gente, olha o que Teresinha está dizendo. Ela tinha dificuldade de meditar. Ela tinha dificuldade de se concentrar no rosário. Assim como é a nossa dificuldade. A gente começa a rezar o rosário, começa a pensar nos problemas. A gente começa a rezar o rosário, começa a vir isso, começa a vir aquilo. E a gente não consegue meditar. Veja, a sua dificuldade é a mesma de Teresinha. É para consolar a gente. E aí Teresinha diz, que ela ficava muito desolada por causa disso. Ela ficava triste por causa disso. Por quê? Ela dizia, eu amo tanto Nossa Senhora. Por que eu não consigo rezar bem um terço? Por que eu não consigo rezar bem o rosário? Se eu amo tanto essa minha mãe, minha mãe querida. Por que eu tenho tanta dificuldade de rezar? Mas depois ela diz, agora eu desolo-me menos. Penso que a rainha dos céus, sendo a minha mãe, deve ver minha boa vontade e se contenta com isso. Teresinha então está dizendo, olha, eu tenho dificuldade de rezar. Mas minha mãe sabe a minha boa vontade de rezar. Então eu sinto que ela não está triste comigo, mas ela vê a minha boa vontade de orar. Olha que coisa linda. Em tudo que você faz, Deus quer ver as suas retas intenções. A sua boa vontade. Então por que eu não estou conseguindo me concentrar em rezar um rosário? Eu vou parar de rezar o rosário? É isso que Teresinha está dizendo? Não, Teresinha está dizendo, mesmo com a dificuldade eu orava. Mesmo com a dificuldade ela rezava. Então quando você sentir dificuldade para orar, mesmo assim reze, porque Deus entende você. É claro, se esforçar para cada vez se concentrar mais, melhorar. Mas a gente, Deus, Ele quer ver a nossa reta intenção, a nossa boa vontade. Você está entendendo? Por fim, Teresinha também se sentia desolação na hora da oração. O que é a dor e a isolação? É quando eu rezo e não sinto nada. Já passou por isso? Você reza, mas não tem vontade de rezar. Você reza, mas não sente a presença de Deus. Teresinha passava por isso. Às vezes quando o meu espírito está numa tão grande secura, que me é impossível conceber um pensamento para me unir ao bom Deus. Olha o que Teresinha está dizendo. Tinha vezes que eu queria rezar, mas eu estava tão seca, tão seca, que nem um pensamento bom vinha. Teresinha está dizendo das suas dificuldades em orar. Aliás, essa carta é para sua madre. Ela está dizendo para sua madre, sinceramente, ela está abrindo seu coração. Eu tenho dificuldade para orar, amada. Rezar o terço, rezar o rosário. Tem vezes que eu estou tão seca. Que eu não consigo nem pensar num pensamento bom. Passamos por isso, sim ou não, minha gente? Passamos por isso, sim ou não? É para a gente desanimar? O que Teresinha fazia? Ela desanimava? Olha, eu estou te mostrando a alma de Teresinha. Ela também, ela era gente como a gente. Mas ela não parava nas dificuldades. Ela rezava o tempo todo. E olha o que Teresinha fala. Quando ela estava seca, ela não tinha um pensamento que vinha ao coração, que a levava a oração. O que ela fazia? Ela dizia, Eu recito bem lentamente o Pai Nosso. E depois, a saudação angélica. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Então, essas orações me extaziam e alimentam a minha alma. Olha que interessante. Já que eu não consigo rezar. Teresinha, então, começava a dizer assim. Pai Nosso, que estás no céu. Ela ia dizendo bem lentamente. E à medida que ela rezava isso lentamente, ela ia rezando. Ela desistiu de rezar? Não. E olha que lindo que ela diz. Isso, de rezar o Pai Nosso lentamente, alimenta a minha alma, mais do que se eu estivesse recitado precipitadamente uma centena de vezes. Então, Teresinha está dizendo algo fantástico. Não adianta a gente rezar mil avemarias, sem o coração. É melhor você rezar uma avemaria com o coração, do que mil avemarias sem o teu coração. E com isso, eu não estou dizendo que você não vai rezar as mil avemarias. Eu não estou dizendo que você não vai rezar o rosário. Não é isso que Teresinha está dizendo para nós. Para a gente parar de fazer as orações. Mas Teresinha está dizendo, quando fores orar, lembra-te de colocar o coração. Amém? Não adianta falar da boca para fora. É preciso ter o coração. E muitas vezes os nossos irmãos protestantes já nos criticaram muito por causa disso. Vocês fazem orações decoradas. Isso. E se de fato a nossa oração decorada é sem o coração, eles têm razão. Então, se um católico ficar igual um papagaio, repetindo o que os outros estão falando, sem o coração, isso é uma papagaiada mesmo. Isso não é oração. Agora é preciso que aquilo que você decorou, saia da tua alma, saia do teu coração. Isto é oração. Se não sair do coração, não é oração. Agora, o mínimo impulso do coração, Deus entende como oração. E Deus escuta você. Aonde quer que você esteja. No silêncio do teu quarto. Dirigindo o seu carro. No desespero do seu trabalho. Quando você fecha a porta de um banheiro. Quando você se ajoelha diante de uma igreja. Ah, em qualquer situação. Se o teu coração se impulsionou. E qualquer palavra que você diga a partir disso. Ou mesmo que você não tenha palavras. Ah, Deus entende. Deus compreende. Deus escuta. Você começou a rezar. Gente, Teresinha está nos ensinando algo mágico. Algo que na oração é importantíssimo. É preciso que na oração eu coloque o coração. Amém? Diga comigo, eu preciso. Rezar. Cada vez mais. E rezar com o coração. Com toda a minha alma. Com todo o meu coração. Me ensina Santa Teresinha. A rezar. A não desistir de rezar. Quando vem as dificuldades. A aprender a rezar. Nas alegrias e na tristeza. Nas securas. E nas consolações. A todo instante eu tenho que orar. E eu entendi hoje. Que quanto mais eu orar. Mais a minha alma se engrandece. Eu toco o sobrenatural. A minha alma se expande. E eu me uno a Jesus. Amém. Aplauda, Teresinha. Aplauda a força da oração na nossa vida. Aplausos. 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 Obrigado.